Bom dia gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só como é que estão esses bebezinhos aqui Olha só como estão lindas, maravilhosas Então, vocês lembram daquela pauta pical que a gente fez naquelas plantas? Que tá com seis meses, é sete meses Olha só gente, esses matinhos vocês arrancam tudo, não deixam Vocês lembram? Então, vou mostrar a vocês como é que estão hoje Olha só, tão bonita essas, não tão lindas? Tudo crescendo, engordando, bonitinha Então vamos lá Olha gente, essas plantas aqui, foi aquela que a gente fez naquela pauta Tá vendo? Tava olhando aqui agora, quando olhei, sabe o que é espuma gente? Tem aquela sabão de coco Em pedra, água, para matar os pulgões Olha lá, tava cheio de pulgões essa daqui Então botei pra matar Então olha só Como é que está Porque eu nunca mais fiz uns vídeos Eu postei, porque Gente, aqui tá chovendo muito Então quando tem chuva, tem esses pulgões que dá Tá bom? Então, olha só como elas estão hoje Aquelas plantinhas Eu vou botar a foto aí do lado Pra lembrar vocês quais foram as plantas Olha só Como estão hoje os caldex dessas plantas Muito bonito Perfeito Então gente, olha só gente Com o que eu faço com sabão de coco E pedra O que é que acontece com os pulgões? Olha só Como é que eles ficam Cadê? Olha só Aqui ó Morrem todos Morrem seca Legal Gente Fala de fazer isso Que vocês vão ter Uma surpresa ótima com isso aí Sabão de coco nos pulgões Então olha só gente Como estão lindas Olha só O vigor e o brilho dessas flores Dessas flores lindas gente Olha só Algumas já estão Com botões Olha só Aqui com certeza Aqui é branca Não tem pra onde correr Aqui é branca Amarela não é Então olha só Então todas essas daqui gente Foi a polda que eu fiz Olha só como estão esses caldex Olha Lindos Magnifortes E os outros também Essas foram as dobradas Que foi feita a polda E essas aqui Olha só que vigor gente Que linda Como você rama as plantas Como você cuida A gratidão que dá E o que elas promovem É você Eu vou mostrar a vocês ainda Olha só os caldex Gente Aqui tá Olha só o vigor dessas flores Gente Olha só Lindas Perfeitas Verde Olha só Que linda Lindas Lindas E todas Gente Que foi feita a polda Deu vários galhos Se lembra Olha lá A polda Foi lá embaixo Até cicatrizou já O lugar da polda Já cicatrizou Algumas Olha todas Na verdade Tem só a pontinha mesmo Onde foi feita a polda Tá vendo Olha lá Então todas Foi cinco Três galhos Então foram isso Olha só Como tão lindas Aqui foram os galhos Olha só Essas aqui Como tão lindas Perfeitas Todas já vem Com flores Algumas Já tão vindo Com botões Então É lindo Olha outra ali Então vai ser Magnífico Isso aqui Gente Os enxertos Deram certo Graças a Deus Já temos flores Olha só Botões aqui Como tá Olha só As somalenses Como estão Crescendo Forte Olha aqui Olha outra aqui Quem tá lembrado Gente Vamos mudar Essas aqui Essas aqui E as outras Que tão ali Pros copinhos Isso aqui Gente É ipê amarelo Esses do copinho É uma planta Que tem na caatinga Chamada casquinha Ela é linda Tempo da seca Que dá a primeira chuva Também o tempo da seca A caatinga Fica toda amarela As flores São todas amarelas Lembrando Olha só Eu fiz a polda Da plantinha Que foi germinada Por a folha Olha só Como está hoje Eu fiz uma polda Já nasceu Três galhos Que só tinha um Então olha só Todas com os botões Isso aqui é dobrada Rosa Botão Botões 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 Então olha só Gente Como estão Maravilhosas Lindas Amarela Olha só Olha que beleza Essas aqui são duas cores Gente Olha que interessante Não é enxerto Duas cores Que fantástico Olha só Essa Que beleza Que coisa linda Gente Então gente Muitas pessoas perguntam Paulo você vende Rosas Vendo sim Só que tem um porém Ah eu quero com rosa Gente Ali estão Tudo sem flor Tudo sem flor Então Vi a surpresa Essa daí Ela é de lá Só que eu não fiz a polda Eu deixei essa daqui Para ver qual é Que ia ser Foi das minhas sementes E olha só Que magnífica Que nasceu Essa flor Dobrada Olha que coisa Espetacular Essa rosa Linda 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 Está abrindo hoje Essa daqui Olha as outras Olha as minhas Com espinho Como estão Todas com rage Muita chuva Olha só E olha só Que linda Do meu enxertos Que eu só Que vai abrir Hoje ou amanhã Os enxertos Que eu fiz Olha que enxerto Que linda Então Deus abençoe vocês Gente Fiz a levantamento De caldex Nessa daqui Olha só Que buquê Maravilhoso Gente Olha só Então Deus abençoe vocês Grandemente Fique aí Com essa Belíssima rosa Em nome do Senhor Não se esquece De deixar o like Compartilhar Vamos lá Vamos lá E aí Vamos lá